Prosseguindo com nossa série de vídeos educativos sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, vamos explorar hoje o ODS número 5, Igualdade de Gênero. Este objetivo é essencial para garantir direitos e condições de vida iguais para todas as mulheres e meninas. O ODS número 5 busca acabar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas, além de abordar questões econômicas importantes, promovendo reformas que assegurem direitos iguais à propriedade, recursos financeiros e recursos naturais. Adicionalmente, o ODS número 5 busca equilibrar a participação de mulheres em posições-chave de liderança. Como você pode ajudar a realizar este objetivo? Comunique situações de violência contra a mulher. Use o número 180 para ajudar a combater e prevenir abusos. Apoie a igualdade de gênero em cargos políticos. Promova a participação igualitária de mulheres em posição de liderança. Fortaleça políticas públicas inclusivas. Apoie iniciativas que atendam mulheres de todas as origens e etnias, garantindo acesso a oportunidades e direitos iguais. Promova a educação e a conscientização. Participe de campanhas e programas educacionais que discutam a igualdade de gênero e empoderem mulheres e meninas. Valorize o trabalho doméstico. Reconheça sua importância e divida as responsabilidades de forma justa. Incentive o uso de tecnologias, dando suporte a iniciativas que utilizem ferramentas de tecnologia e comunicação para promover o empoderamento das mulheres e a igualdade de gênero. É bom lembrar que aqui no TESP possuímos a Ouvidoria da Mulher, projeto pioneiro nos tribunais de contas para amparar, orientar e preservar colaboradoras que se sintam vítimas de abusos. Procure saber mais sobre essas iniciativas. Vamos trabalhar juntos e juntas para eliminar todas as formas de discriminação, violência e práticas nocivas contra mulheres e meninas. Garantir a participação plena das mulheres em todos os aspectos da vida e promover a igualdade de oportunidades para todas é um importante passo em direção a um futuro de mais desenvolvimento e sustentabilidade. O que mais você acha que pode fazer para alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas? Compartilhe suas ideias e junte-se a nós nesta importante missão.